A promotoria de justiça da comarca de Patinga, no Vale do Aço, investiga uma denúncia de omissão de socorro que terminou com a morte de uma criança que, à época, em 2019, não havia completado nem 20 dias de vida. Duas médicas e uma técnica de enfermagem são investigadas. A gente comentou sobre esse caso ontem. A reportagem completa está aqui. Vamos acompanhar. Pode balançar. A tatuagem no braço é a recordação que Ana Carolina tem da filha, a Anne Emanuele Silva Souza Mariano. Este ano, a menina completaria 4 anos de idade. A mãe conta que, quando a filha era recém-nascida, com apenas 16 dias, buscou ajuda médica em um posto de saúde porque a menina estava passando mal, mas não encontrou atendimento. Foi um desespero. Saber que a gente procurou uma unidade que também tem a capacidade de ter médicos e saber que a gente não foi atendido, que a gente foi liberado sem ter acompanhamento. Porque a Manu, como eu falo, poderia ter saído de lá viva com os primeiros socorros. Aí eu ia entender que eles fizeram de tudo para salvar ela, mas não fizeram. Não fizeram nada para salvar ela. A polícia está no caso. E esta semana, o Ministério Público denunciou duas médicas e uma técnica em enfermagem por omissão de socorro. De acordo com a denúncia do Ministério Público, a bebê de apenas 16 dias foi trazida pelos pais para esta unidade de saúde com dificuldades para respirar. Porém, no dia não havia nenhum médico para atender a criança, que já apresentava um quadro clínico grave. Ainda de acordo com o Ministério Público, havia uma técnica de enfermagem que teria orientado os pais a levar a filha para um outro hospital. Os pais, sem ter alternativa, levaram a criança de ônibus para o Hospital Márcio Cunha, onde a menina recebeu atendimento médico, mas não resistiu e morreu. Conforme a denúncia, as médicas deveriam estar na unidade de saúde no momento em que a menina precisou de atendimento, mas se ausentaram do local de trabalho sem justificativa. Consta ainda no inquérito policial que a técnica de enfermagem não fez o atendimento adequado à recém-nascida. O caso foi considerado de emergência. Segundo o apurado da investigação, duas médicas não se encontravam no seu local de trabalho de plantão, de atendimento de urgência, o que acabou resultando na trágica perda de uma vida dessa bebê de 16 dias. Uma das médicas, segundo o apurado, bateu lá o seu ponto e deixou o seu local de trabalho. E a outra médica sequer compareceu ao local de trabalho. E a enfermeira que teve que fazer o atendimento, ela recebeu os pais dessa criança, no entanto, ela permitiu, ela orientou, de forma indevida, que esses pais, eles negou a assistência aos pais, à criança, e orientou que eles se encaminhassem ao Hospital Márcio Cunha e eles tiverem que fazer esse deslocamento de ônibus, de transporte público. Nós tivemos até um episódio em que o motorista, no qual nós não conseguimos indicar ainda, um herói anônimo, ele tentou chegar o mais rápido possível no hospital, inclusive ele anunciou que não ia fazer mais nenhuma parada. No entanto, não foi suficiente nesse trajeto, no hospital que é longe, a criança que precisava de atendimento de urgência, ela veio a falecer no caminho, em decorrência dessa negativa de atendimento. A enfermeira, embora estivesse lá no local, ela não procedeu da forma correta, deveria ter recebido a criança, procedido aos atendimentos de emergência, chamado o SAMU, se fosse necessário o deslocamento, e não permitia que aquela criança saísse com os pais pelos próprios meios, para fazer esse deslocamento. Além da omissão de socorro, a promotoria de justiça denunciou as duas médicas por emissão de atestado médico falso. Para o MP, o documento foi uma forma de fugir da responsabilidade do caso. Além disso, a investigação apurou essa utilização de um atestado ideologicamente falso. Uma das médicas, aquela que bateu o ponto, saiu, ela forneceu um atestado para sua colega, violando as normas e éticas do Conselho Federal de Medicina, e sequer informando ali no atestado a justiça ativo para tal. E esse atestado foi apresentado no Recurso do Mando da Prefeitura, e a investigação obteve e juntou o inquérito policial. E nós, então, identificamos aqui, entendemos que a conduta prevista no 302, o Código Penal, de atestado médico falso, a qual prevê também a pena de detenção de um mês a um ano. Então, foi um fato triste que aconteceu, e que tem uma consequência penal. É a opinião do Ministério Público, né? Por isso que está escrito aqui, suposta, aqui, ó. Suposta. Suposta omissão de socorro. Suposta omissão de socorro. Porque o caso é sério, tem que ser realmente investigado. Mas é a fala do Ministério Público enquanto órgão acusador, né? Caberá defesa. Ampla defesa contraditória devido ao processo legal, é o que rege o ordenamento jurídico brasileiro. Naturalmente, que nas instâncias administrativas, tanto o CRM, né, Conselho Regional de Medicina, ou o Conselho Federal também, e no Conselho Regional de Enfermagem, cada ato administrativo vai seguir os protocolos próprios, né? Procedimento ordinário está aqui na Justiça Comum, e lá, procedimento especial, né, na esfera administrativa. A gente vai acompanhar de perto esse caso. Ah, tem uma nota aqui. As médicas foram procuradas para falar sobre esse assunto, né? Por telefone, informaram que não vão se pronunciar no momento, pois aguardam orientação do advogado de defesa. Já a técnica em enfermagem não foi encontrada para comentar o caso. As três profissionais já não atuam na unidade de saúde, onde aconteceu o fato em 2019. A prefeitura informou que nenhuma das denunciadas fazem parte do quadro de servidores do município e que o desligamento dela se deu por encerramento de contrato. E nunca é demais, né? Dita a nota, nunca é demais deixar à disposição aqui o microfone e a imagem da TV Leste, caso elas queiram se pronunciar a respeito dessa denúncia então ofertada pelo Ministério Público em desfavor de cada uma delas.